Ingressos esgotados, festa garantida no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Mar Vermelho cobre a arquibancada do estádio. Afinal, Vila Nova precisa de todas as forças para enfrentar o Atlético, que entra em campo com a vantagem do empate. E nesse jogo histórico, os quase 10 mil torcedores observam um time da casa, pressionado logo no comecinho. O troco vem logo em seguida, com Pablo Diego, que tenta pressionado. O jogo parece mais equilibrado. Todo lance é bastante disputado. E quando Eliton Rato encontra espaço pela esquerda, Georgemi, bem posicionado, segura forte a bola. O tempo passa, o jogo fica apreensivo, e o torcedor vila-novense com o coração na mão. E a bola insiste em não entrar. Como nesse lance de Arthur Rezende. O jogo fica nervoso. É bronca para tudo quanto é lado. Até para quem estava no banco de reservas, que reclamava muito. Fim do primeiro tempo, o Atlético é cauteloso até agora, e vai jogando com o regulamento debaixo do braço. Já os jogadores do Vila Nova vão para o vestiário, e precisam conversar bastante para tentar reverter esta vantagem no segundo tempo, fazendo o que não fizeram até agora. Um golzinho para levar a decisão para os pênaltis. O jogo recomeça e bastaram apenas oito minutos para acontecer isso aí. Wagner, caído na área, reclama falta. Ninguém entende nada até o VAR ser acionado. Jogadores do Atlético se desesperam quando o Sávio Sampaio rever o lance e marca pênalti. Era tudo o que a torcida queria. Rubens aparece, bate com segurança e coloca o Vila na frente. Um a zero. A partir daí sobra disposição em campo. As duas equipes brigam bastante pela posse de bola. Mas num vacilo da defesa vila-novense, Jorginho encontra o Eliton Rato pela esquerda, que dá uma cavadinha na bola por cima de Jorge Emi, que fica em defeso. É o empate do Atlético, um a um. O Vila Nova, de novo, em desvantagem, corre atrás do prejuízo. Se embola todo dentro da área. E na pressão, Pablo Diego arrisca de longe. A bola, caprichosamente, passa raspando o travessão. O tempo passa e a pressão vai aumentando. O Vila precisa do gol, que por pouco não aparece. João Lucas faz um belo drible. Deixa Arthur Henrique no chão e assusta. E para fechar a partida, a Lampoli ainda defende a cabeçada de Rafael Donato para garantir a vaga para a final do Goianão. Parabéns a todos os jogadores. Está aqui meu reconhecimento pela tratativa que tivemos aqui. O Vila foi muito respeitoso. O Atlético segue o seu caminho com grandes desafios, mas com grande confiança. Com essa velocidade, com essa disposição, com essa coragem, nós vamos muito longe, você não tenha dúvida disso. Porque o forte no Atlético é o conjunto. E o torcedor Vila-Novenha, que incentivou o time durante toda a partida, ainda reconheceu o esforço dos jogadores. Nós trabalhamos muito duro para que acontecesse da forma que nós imaginávamos. Mas infelizmente o adversário, existe o adversário do outro lado, eles foram felizes nessas possibilidades. E agora nós temos que se levantar porque nós temos um ano importante ainda pelo clube.